Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil definidos. E o Atlético Paranense vai enfrentar o Flamengo. Será a quinta vez consecutiva que as duas equipes se enfrentam na competição, além de decidir uma final em 2013 pela Copa do Brasil. Também foi definido os mandos de campo. O Flamengo manda o jogo de ida no Rio de Janeiro, provavelmente deve ser o Maracanã, e o Atlético decide o jogo em casa, na Arena da Baixada. Lembrando que os jogos estão marcados entre as semanas do dia 5 de julho e 12 de julho. Os dias e os horários ainda serão definidos pela CBF. Outros confrontos também foram definidos, Corinthians e América Mineiro, um clássico paulista, São Paulo e Palmeiras, e também Grêmio e Bahia. O chaveamento também mostra que se Atlético, Paranaense ou Flamengo avançarem, quem avançar pega o Grêmio ou o Grêmio ou Bahia, né? E do outro lado, o chaveamento, quem vencer de Corinthians e América Mineiro enfrenta o vencedor de Palmeiras e São Paulo. Será jogos importantes, jogos decisivos, jogos grandiosos, né? E você? Qual é o seu palpite aí para os jogos que serão disputados pela Copa do Brasil? Deixe nos comentários, eu quero saber o seu palpite. E a qualquer momento, eu volto com mais informações aí do Furacão. E aí E aí